O Hospital de Urgência de Sergipe recebeu autorização do Ministério da Saúde para realizar transplante de pele. O pedido de autorização foi atendido após envio da documentação atestando a capacidade da unidade hospitalar em realizar esse tipo de procedimento. Para falar sobre essa novidade, eu converso a partir de agora com o médico intensivista Carlos Torres, que é o diretor assistencial do Uzi. Muito boa noite, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal da Alese. Boa noite, Atival. Muito obrigado pela oportunidade de participar e falar um pouquinho sobre o serviço que a gente presta no hospital, sobre o serviço que a gente presta à população. Doutor Carlos, quais as limitações que o Estado encontrava para a realização de transplante de pele e onde os pacientes daqui eram atendidos? O Hospital de Urgência de Sergipe já tem uma habilitação de atendimento a pacientes queimados há alguns anos. Então, uma boa parte dos pacientes queimados já eram atendidos no uso, principalmente os grandes queimados. Esses pacientes já tinham o Hospital de Urgência de Sergipe como referência para o seu atendimento. Mas, até então, a possibilidade de transplante de pele não era realizada. A gente afirma que o transplante de pele é um adicional ao cuidado do paciente queimado. Doutor, quais os critérios para que um paciente se torne apto ao transplante? A maior parte das indicações são as grandes superfícies de área queimada, ou seja, os maiores beneficiados com pacientes grandes queimados. E a ideia é que a gente consiga proteger a superfície queimada através do transplante para o risco de infecções, para a perda de líquido, para ajudar o organismo a recuperar aquele tecido que foi perdido em alguma circunstância e até que ele possa se recuperar essa oportunidade do tratamento de biológico. O transplante de pele é adicionado ao cuidado do paciente queimado. Doutor Carlos, para que a gente possa entender melhor, a pele que é doada funciona como um curativo? É isso? É, exatamente. A gente até fala que é um curativo vivo, não é um curativo biológico. É como se fosse um band-aid, só que de pele. Então, ele é utilizado para uma cobertura do tecido ali que está danificado, porque houve uma lesão anterior. E fala muito que é incurativo, porque ele é retirado depois. A gente tem a ideia de que o transplante de pele é igual ao transplante de outros ovos, que é permanente, mas o transplante de pele não é permanente, ele é um transplante de todos os ovos. E aqui em Sergipe, a gente consegue fazer a captação de pele? A gente não tem um banco de pele ainda, né? Então, a gente ainda vai ter que organizar o serviço de captação de pele para o transplante. A gente tem banco de pele em outros estados e a solicitação é nacional, porque ela vai para o Sistema Nacional de Transplante. Então, eu vou lá no Sistema Nacional de Transplante, né? Se eu tiver um paciente que tem indicação de receber o transplante de pele, solicito ao Sistema Nacional e ele encaminha sendo de outro estado ou não. Como oportunamente, às vezes, a gente faz captação de órgãos aqui, que em si, a grande maioria está indo indo para outros estados. E na sua visão, a autorização para a realização de transplante de pele representa um avanço importante para o estado? Nossa, não tenho dúvida disso, né? A gente sabe que, assim, o UZI já, o Hospital de Agência já presta serviços de excelência para a comunidade, né? Diversos serviços que não são prestados em outras unidades, referência para inúmeras especialidades. E cada vez que a gente tem a oportunidade, né? De adicionar um cuidado a mais, melhorando a assistência do paciente, com certeza isso é extremamente representativo. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Alesi. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, Suval. Uma boa noite a todos, né? Uma boa noite para os participadores. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participar. E aí, até uma próxima vez.